Olá, seguindo aqui a nossa terça-feira, às 10 horas da manhã, especial, né? Terça-feira especial hoje, gente. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal, né? O dia que a gente... Pô, para, junta a família, agradece, troca presente. Aquela falsidade do capeta. Não, eu tô brincando, né? Um ou outro a gente não... Bom, dane-se, mas vamos lá. Vamos falar o que interessa aqui pra vocês. Vamos falar de cachorro, vamos falar do passeio guiado. Mas o negócio é o seguinte, bom, é... Pô, estamos chegando, chegamos no final do ano, né? E que vocês que me acompanham aqui no passeio guiado sabem que o meu... Eu não tenho... Não tenho essa de mimimi, desculpinha. Ai, hoje não deu. Hoje qualquer coisa do tipo. Hoje, ai, ufa, nossa. Ai, hoje choveu. Hoje choveu eu vou pra escada. Hoje choveu eu faço outra coisa. E aí, né? Logo, acho que ele também não tem descanso. Assim como eu e ela, né? A gente dá um descanso geralmente no domingo. Mas na verdade é uma troca de estímulos, né? Ao invés de ir passear, a gente faz um estímulo diferente pra gasto de energia. Às vezes eu levo ela na casa da minha sogra. Às vezes eu intensifico ela um pouco no treino. Um estímulo diferente de gasto de energia, principalmente físico, aos domingos. Mas aí, gente, o negócio é o seguinte. Há algum tempo eu venho sentindo e percebendo que a Scully não está acompanhando. Como assim não está acompanhando? É, isso mesmo. Não está acompanhando. Durante os passeios, o que a gente mais preza, né? Ou que vocês que estão me ouvindo aqui e que são alunos do Manual do Cão Ideal ou somente seguidores e estão aqui em busca de um conteúdo de qualidade, o que a gente mais preza nos passeios é que o cão ande ao nosso lado, sem puxar. Correto? Então, isso é uma coisa que a maioria das pessoas busca. É, eu preciso que o cachorro ande do meu lado, sem me puxar. Então, está todo mundo aqui nessa parada. Mas a gente tem aquele 1%, né? Que é esse, sei lá. Vou falar 1%, não sei exatamente se é esse número mesmo. Mas que é o cachorro que anda para trás. E foi o que estava acontecendo com a Scully. Ela estava ficando muito para trás. Muito, muito mesmo. Quer dizer, muito mesmo não. Estava ficando a ponto da guia, da minha guia, da guia que fica presa em mim, a guia dos cachorreiros, fica presa na minha cintura, né? E aí é praticamente como eu ando com as mãos soltas. A guia estava baulando. Ou, desculpa, a guia estava esticando. Então, ela estava ficando tão para trás que é como se eu estivesse dando um mini tranco nela para ela vir para frente. Por quê? Porque ela estava ficando muito para trás. Muito mesmo. A ponto dessa guia esticar. E aí, eu comecei a pensar e eu não encontrava o que podia estar acontecendo, ou erro, ou qualquer coisa do tipo. O que eu estava fazendo dela ficar para trás. E aí eu faço, como eu dou escovas que eu tenho todos os dias, eu já fiz aquela... A partir disso, eu já fiz aquela tocada nela, ver se tinha alguma coisa machucando, ver se tinha alguma coisa incomodando. E não tem nada, está zero bala. Lá vem no veterinário, também está zero bala, não tem nada. Vira e mexe, a gente vai lá, leva um panetone para ele. E aí, o cachorro está ótimo, não engordou, acho que ele está no peso, não está acima do peso, porque geralmente se o cachorro começa a ficar acima do peso, ele começa a ficar mais molengão. E não tinha nada de errado, estava tudo certinho, tudo normal, mas ela estava diferente. E quando você passeia com o seu cachorro todos os dias, quando você põe esse ritmo, quando você tem essa rotina gravada, tanto na sua quanto na cabeça dele, é nítido quando alguma coisa muda, né? É muito nítido mesmo. É muito fácil de identificar a mudança do cachorro. Ah, meu cachorro está diferente. É muito fácil. Então, pequenos sinais a gente consegue ver já logo no primeiro dia. E esses sinais eu vim sentindo durante alguns dias da última semana, não dessa semana, da última. Eu vim sentindo alguns sinais desse. E, gente, aí eu vou fazer uma analogia aqui, não sei se vocês gostam ou não de futebol, mas eu gosto, né? Eu gosto muito. Não vou falar meu time, tá? Para a gente não entrar num atrito aqui. Mas eu vou usar como exemplo o Flamengo agora, né? Que foi campeão aí da Libertadores há pouco. E foi lá disputar o Mundial, infelizmente acabou perdendo, né? Seria um título nacional para o Brasil aí, né? Não só do Flamengo, mas para o Brasil. Mas, é... E como que eu posso usar eles como referência ou como uma analogia? A parada é a seguinte. Existe, e agora também começa, né? Então existe uma pré-temporada que é feita nos clubes, que é... Quando o pessoal sai de férias, o pessoal saiu de férias agora, né? Todos os times brasileiros saíram de férias. E aí eles fazem um retorno, que é uma pré-temporada. Para quê? Para perder aqueles quilinhos que a galera ganha no Natal, ano novo, aquela farra, né? O pessoal às vezes toma uma e nada de errado. Então eles têm lá, sei lá, 30 dias, depende do clube aí. 30 dias, 25 dias, 28 dias, para retomar o físico, né? Que vai ser utilizado durante todo o ano. Então durante todo o ano, esse físico vai ser ripado, né? A galera vai lá correr, jogar e etc e tal. E tem que estar com o físico em dia. E chega no final da temporada, o time já está morto. Quem nunca ouviu isso? Precisa mesclar o time, porque não sei quem, não sei que tal jogador está muito cansado. Precisa mesclar o time, porque tal jogador está exausto. Precisa mesclar o time, porque o jogador X jogou quase todas as partidas. E quem nunca ouviu isso? Se você nunca ouviu isso, talvez você não acompanhe futebol. Agora você está descobrindo que isso acontece no futebol. E aí, cara, eu linkei isso total com a Scully. Precisava mesclar o time. E ela estava cansada, real. Por mais que ela não aparentasse esse cansaço físico, mas ela pode estar num cansaço mental pesado. Muito exercício, muito treino, muitas atividades. Muita coisa para ela. E ela entrou nesse cansaço. E aí, o que ela estava só fazendo? Talvez o passeio dela, óbvio, ela vinha gastando energia, vinha sendo legal o passeio para ela, mas não tão produtivo. Não tão bom como deveria ser. Eu acho que até um certo ponto podemos chamar de prazeiroso. Porque quando o cachorro acaba ficando muito para trás, ou ele está com dor, ou ele está com medo, ou ele está com receio de alguma coisa. E isso não é prazeroso. Se você for perceber e colocar no papel mesmo, meu cachorro pode estar com dor, meu cachorro pode estar com medo, meu cachorro pode estar com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo outro. E era o que vinha acontecendo com a Scully. Sim, ela estava no final da temporada, vamos falar assim, né? Estava no final da temporada dela do ano, e já vinha apresentando sinais de cansaço. E esses sinais refletiram diretamente nos passeios dela. E eu, pensando, né? Pô, será que é a guia dos cachorreiros? E como eu tenho duas das guias deles, uma que seria uma guia mais de passeio, que ela é um pouco mais grossa, um pouco mais... não mais grossa, mas a tira dela é maiorzinha, o mosquetão dela também é um pouco mais pesado. Então, o primeiro pensamento foi esse, né? Sobre a guia, né? Que é uma guia que eu usei bastante, que eu uso bastante. E o segundo pensamento foi... Vou trocar a guia, né? Troquei a guia. Fui com a guia mais fininha, que é mais a guia de correr. Então, quando eu vou correr, eu uso a guia mais fininha. Isso até é um outro ponto que a gente pode falar, a diferença de guias para corrida. Pode ser podcast da semana que vem. E... E não. Mesmo trocando a guia, trocando esse tipo de guia, nada mudou, continuou igual. As que ele continuou ficando para trás, as que ele continuou atrasando no passeio, né? O que eu achei que ia mudar, pelo simples fato de mudar a guia. Então, tudo isso fez com que eu buscasse... Senta. Ok. Passear. Então, tudo isso fez com que eu buscasse o porquê desse comportamento dela. e cheguei à conclusão que ela estava realmente cansada. Como que eu cheguei a essa conclusão que ela estava realmente cansada? Eu fiz... Em um desses dias, né? Que eu... Pô, vamos ver se ele está realmente cansado. A gente fez um... O dia que seria o dia do nosso descanso, geralmente domingo, né? Que é o dia que eu não levo ela passear e tudo mais. Eu fiz ao contrário. Eu levei ela lá no meu pet place lá do prédio. Pet sei lá o quê. Aqueles nomes. Cada um tem um nome, né? Cada um dá um nome. Eu levei ela lá. E eu fiz um treino. Até filmei esse treino. Se vocês não viram. Ele ficou disponível no meu Instagram durante 24 horas. Ah, obrigada. E... E eu levei ela lá, né? Para fazer esse treino. Fizemos o treino. Foi bom. Ela se saiu muito bem. E no final do dia, a gente veio passear no parque. Eu e ela. Eu, ela e a Anny, na verdade, né? A gente fez um passeio aqui de uma hora. Beleza. Concluímos. Era o dia de folga, né? O dia que a gente teria uma folga, a gente teve mais um passeio. No outro dia, né? Eu fiz um dia de descanso total. 100%. Então, a gente não saiu. Não levei ela para nenhum outro lugar. Não levei ela passear. Nada. Zero. Ficou zero. Ficou em casa. Ficou em casa de boa. Sem fazer nada. E eu com aquele... Ah, será que sou... Será que eu estou... Será que não é isso? Será que não é isso? Será que... Acho que ele está realmente cansado. Sabe aquele negócio? E ela me olhando assim, tipo... Nós vamos passear. E passou. Beleza. E aí, eu fiz a sequência. No outro dia, levei ela para passear. E... Bum. Resolvi o problema. Ela teve um dia de descanso. O passeio dela rendeu muito melhor. Mas assim, não é muito melhorzinho. Não foi melhorzinho. É rendeu muito mais. E nesse dia, depois, eu busquei entender o ritmo. O meu ritmo estava baixando. Então, eu estava diminuindo o meu ritmo de passeio com ela. Por causa que ela estava ficando para trás. E então, eu estava, entre aspas, reforçando o comportamento dela de ficar para trás. Ela estava sendo reforçada com isso. Porque eu baixava o ritmo. Ela diminuía a intensidade do passeio. E ela ia ficando para trás. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, eu estava gerando um comportamento inadequado. Que eu julgo inadequado. Por quê? Primeiro, a gente tem que entender o porquê que isso estava acontecendo. Provavelmente, por um processo de exaustão. Ou de cansaço. Ou de qualquer coisa do tipo. E agora, eu... Depois que eu descobri isso. Eu estou num processo do quê? De diminuir mesmo. De tirar o pé do freio. Não. De botar o pé no freio. Desculpa. De final de temporada. De saber que ela precisa descansar. Que eu preciso diminuir um pouco o ritmo. E agora, eu estou fazendo alguns testes. Que é o seguinte. Um dia passeio. Um dia descanso. 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 Vamos ver o quanto isso vai influenciar e vai mudar. Nesse comportamento da escolha. Nesse comportamento de ficar para trás. Se é isso que ela precisa. Então, vamos entender isso. E se for isso que ela precisa. É o que vai ficar. Um dia passeio. Um dia descanso. Um dia passeio. Um dia descanso. Só que, no meio disso tudo, tem a temporada que a gente vai ficar no sítio. Então, a gente vai para o sítio dia 28. E a gente volta dia 6. Não tem essa temporada. E lá no sítio existem duas coisas que podem acontecer. Uma. Geralmente, é isso que ele perde peso lá. Porque ela tem atividades físicas mais intensas. Se diverte mais com os cães. Então, isso pode dar um condicionamento melhor a ela. Ou, né? Eu vou entender isso na volta. Que piorou. Por quê? Porque ela está mais cansada do sítio. Mas, geralmente, quando ela volta do sítio. Eu não levo ela passear mais ou menos dois dias. Porque ela fica, real, bem cansada mesmo. E aí, eu deixo ela levantar, né? Carregar a energia. Carregar a bateria dela. E aí, eu faço esse passeio com ela. Beleza? Bom. Hoje é dia 24. Eu queria desejar um Feliz Natal a todos vocês. Que estão vindo aqui. Que acompanham o podcast. Que estão aqui toda terça às 10 horas da manhã. Eu queria desejar um Feliz Natal a todos vocês. A toda a família de vocês. A todos os cães de vocês. Que seja repleto de muito carinho. De muito amor. De muita paz. E que... Não só esse dia, mas todos os outros dias sejam... Iluminado. Para todos vocês. Tá bom? Então, eu queria agradecer... É... A presença de todos vocês, né? Diariamente aí comigo. E ressaltar que... A gente está só começando. Ainda tem muita coisa para vir. Aos malucos, né? Que estão me pedindo, me cobrando. O Manual do Cão Ideal. O Manual do Cão Ideal volta em janeiro. Então, fiquem atentos às minhas mídias sociais. Que eu aviso vocês. Assim que abrir as inscrições para a próxima turma do Manual do Cão Ideal. Aqui, continuem acompanhando, né? Todos os podcasts. Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Para ser guiado. Uma novidade que está saindo também são vídeos no YouTube. Se você não está vendo, esses vídeos não serão colocados no Facebook, no Instagram. Até serão, mas o lançamento dele é no YouTube. Então, acompanhem lá. É um formato diferente. Um vídeo completamente editadão, bonitão, mexidão. Diferente das aulas, né? São vídeos produzidos. Diferente das aulas que, diferente das pílulas postadas diariamente, que elas não são produzidas, né? Elas são retiradas de aulas com os alunos do Manual do Cão Ideal. Das aulas ao vivo. Os vídeos do YouTube serão programados, editados. Aquela coisa mais YouTube mesmo, sabe? Beleza? Com conteúdos maiores, de até 10 minutos, 15 minutos. Depende aí muito do conteúdo. Mas, é isso. Eu fico por aqui e a gente se ouve no próximo podcast, na semana que vem, às 10 horas da manhã. Ah, e só para concluir. Está rolando um sorteio, para você que é meu seguidor, não é meu aluno, de uma vaga do Manual do Cão Ideal. Uma vaga para um aluno do Manual do Cão Ideal, para se tornar um aluno do Manual do Cão Ideal, lá no meu Instagram. Tem um link, um link não, um dos meus posts lá. No meu post tem a descrição embaixo, escrito o que precisa fazer para participar desse sorteio. E nesse sorteio, você vai ter a oportunidade, amanhã eu vou fazer o sorteio, dia 25, ao vivo. Vou sortear lá, você vai ter a oportunidade de ser um dos alunos, um dos 1.364 alunos do Manual do Cão Ideal. Beleza? Eu fico por aqui e a gente se ouve na semana que vem, às 10 horas da manhã. Fui. Ah, esqueci. Só lembrando, eu também criei um canal de conteúdo, onde eu estou jogando todos os conteúdos, então, do YouTube, do Facebook, do Instagram, e-mail, avisos, tudo está caindo lá. É no Telegram, não sei se você tem Telegram, ele é um aplicativo, bem parecido com o WhatsApp, só que eu acho que ele é até melhor, né, a gente consegue acelerar os vídeos em 2x, duas vezes mais rápido, e acelerar os áudios, então, se você não está participando ainda, é muito fácil. Se você quiser participar do Telegram para receber esse conteúdo, todo o conteúdo em uma única plataforma, está rolando lá, tá? E, além disso, eu ainda posto áudios contextualizando e tudo mais, tá? Isso, tá... Você é louco, o cachorro quase voou em mim aqui. Tchau, saindo do parque. Não dá não. Desculpa, galera. Isso tudo é só para você participar, é só me mandar um direct no Instagram. Escreve assim, eu quero, que eu já sei o que você está querendo, e eu vou te mandar o link para você entrar para esse canal do Telegram. Beleza? Tamo junto, e é só o começo. Feliz Natal. Fica aí, mais um presente de Natal para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.